Gente, bom dia! De um ângulo diferente, tive que fazer uma mega adaptação aqui porque senão eu não conseguia gravar em lugar nenhum nessa casa O que vai acontecer agora, gente? Vou me maquiar porque a pessoa vai sair, mas não vai ser nada aí espetacular não Eu só vou dar um trato nessa cara porque, olha, eu tô com cara de acabada E eu tenho que gravar rápido também porque hoje o dia vai ser bem corrido O Luan tá em aula, então entre um intervalo e outro ele vai vir tomar banho pra ficar pronto pra gente almoçar e já sair Ele às 3 horas tem dentista e como o comércio aqui tá fechando, se eu não me engano, às 4 horas da tarde Não vai dar tempo de fazer o que eu tenho que fazer depois do dentista Então eu tenho que fazer tudo antes pra dar tempo dele chegar às 3 horas no dentista Vai ser um pouco corrido, gente, mas tudo bem, a gente vai conseguir Tá? Eu já tô cansada antes de sair de casa Vou fazer aqui uma maquiagem super rápida e super básica só mesmo pra dizer que eu fiz e porque já faz muito tempo que eu não faço Acho que no último vídeo eu até comentei que eu tava com saudade de me maquiar Então eu vou fazer aqui uma coisa muito rapidinha, mas depois que passar essa história de usar máscara A gente vai voltar aí e dar um trato no visual, tá bom? Falar em visual, cortei meu cabelo ontem Ontem foi dia de banho e tosa Dei banho no Baruki ontem e tosei meu cabelo Era pra eu ter feito no final de semana, mas acabei não fazendo Foi muita correria também no fim de semana, mas eu vou me maquiando e vou contando pra vocês, tá? Eu sei que já faz aí uma semana que eu não gravo o vídeo Mas gente, sério, a vida tá meio que torta E ela não tá querendo endireitar Vou passar protetor solar com base, como eu tenho feito já aí Como eu tenho feito não, né? Porque já faz muito tempo que eu não faço Como eu fiz, acho que nos últimos vídeos Coloco lá um pouquinho de protetor solar E vou misturar um pouquinho de base Mas eu acho que eu vou fazer um pouquinho diferente hoje Ah, e eu não peguei meu pó também Mas enfim, eu acho que eu tenho um aqui Não peguei, foi o pincel Mas eu já vou lá pegar Vou passar primeiro o protetor solar Sozinho Em tudo Eu nem sei o que vai dar esse vídeo, gente Porque, sério, eu testei essa câmera em vários lugares Mas o sol tava assim, estourando em todo quanto é ponto que eu sentava Eu sentei até no chão, pra vocês terem uma ideia E daí eu vim aqui e falei Eu vou ligar as luzes bem perto de mim Fechei a cortina, deixei aqui só um espacinho aberto Pra ver se eu conseguia gravar, gente Porque senão, eu não gravaria nada pra vocês hoje De novo Como eu tô mais carequinha, eu vou passar também protetor solar na cabeça, gente Na cabeça e nas orelhas Eu, ultimamente, tava passando a máquina 3, né Aí, a penúltima vez, eu passei 3 em cima e 2 embaixo Aí, ontem, a pessoa se empolgou Falei, vamos fazer uma coisa Vamos passar 2 Aí, eu passei a 2 com pente alto em cima E a 2 com pente baixo dos lados e atrás Então, tá bem baixinho o cabelo agora E a gente tem que passar protetor solar Ouviu carequinhas do meu canal? Dei até uma bronca na Andréia, né, dona Andréia? A Andréia passa a máquina 1 e não passa protetor solar na cabeça Tem que passar, Andréia Passa aí, protetor solar Pele é pele, né, em qualquer lugar Deixa eu só pegar o pincel de pó que eu esqueci Mas até que eu gostei de gravar aqui a maquiagem Acho que eu vou começar a gravar aqui, gente O que vocês acham? Aí eu faço mais vídeo de maquiagem Embora eu não faça aquelas maquiagens, né Todas mirabolantes Mas quando eu tiver que me arrumar, eu venho me arrumar aqui O que vocês acham? Gostaram da ideia? Só não posso deixar muito em cima de mim Porque senão estoura Eu tô olhando aqui no monitor pra ver se não tá muito estourada a luz Vamos, né? Será que é um vlog, não é um vídeo 100% XPTO? Eu vou passar o primer agora Passar só um pouquinho Porque, né, os poros da pessoa Tá tudo aberto Ver se ainda tá funcionando isso daqui, né Se não congelou aqui dentro Congelar eu acho meio difícil porque Acho que tá bom É... porque não tá frio, né? Muito pelo contrário, tá muito calor nessa cidade, gente Muito Vocês não têm ideia do calor que tá aqui A previsão hoje é de 27 graus à tarde O Paraná tá bem quente Mas dizem que já vai esfriar A partir de quinta, sexta-feira, eu acho que já dá chuva Renata, por que você não gravou nada semana passada? Porque eu me revoltei com o YouTube Sério, gente, me revoltei com o YouTube Por quê? O YouTube deu uma atualizada aí E eu não sei o que aconteceu no meu canal Meu canal pra variar, né? Dando aqueles petis dele Não tava contabilizando nada Não tava liberando comentário Não tava fazendo nada, gente Meu canal semana passada parou Literalmente Então eu falei pra quê que eu vou gravar E vou subir vídeo Né? Sendo que ele não vai entregar nada Ninguém vai ver Ninguém vai comentar E fica tudo travado Aí eu não gravei E eu também não tava muito bem Eu acho que eu tava na semana da TPM Então já tava naquele estado Eu falei Melhor não Melhor deixa Então foi por esses motivos que eu não gravei Mas o principal foi mesmo porque o YouTube tava meio bugadão semana passada Os números não mexiam, na verdade Não saiam do lugar Não marcava visualização Não entregava comentário Aí teve um dia que entregou Entregou um monte de uma vez Aí eu falei Não Não vou postar vídeo dessa forma Assim como qualquer youtuber faria o mesmo Eu tenho certeza que não postaria Mas eu tava no Instagram, gente Quem não me acompanha Não posso fazer nada Eu vou passar aqui em tudo Mas quando eu for sair Eu vou dar uma limpada nessa parte da máscara Porque eu não quero manchar minha máscara Porque ela é clara Não é porque isso é temporário Que eu vou estragar minhas máscaras, né? Afinal de contas eu paguei por elas Vou passar aqui só um pouquinho de lip tint Antes de passar o pó Tô usando o da Boca Rosa Que eu comprei no meu aniversário do ano passado Eu uso super pouco Então ele tá bem cheio ainda Engraçado que ontem eu tava pensando, né? Eu tô precisando comprar uma base Um corretivo Tava pensando em comprar o da Boca Rosa E me dar de presente de aniversário Aí eu lembrei Falei assim Nossa, mas eu comprei um lip tint De aniversário Eu compro um produto por ano Pra vocês verem, gente Eu não tenho comprado nada Também não posso ficar gastando com coisas assim, né? Vamos deixar pra gastar com o que realmente importa Mas se eu tiver que comprar Eu acho que eu vou comprar os produtos dela pra testar Ontem acabou a minha bombinha Meu remédio da asma Não vou dizer que eu tô 100% Mas 90% a gente já tá melhor Podia estar 100%? Podia, gente Mas não tô Ainda não estou O tempo aqui tá mega seco Embora às vezes amanheça com nevoeiro E neblina E essas coisas todas E bem úmido Durante o dia É uma secura total O negócio aqui Tá feio com buraco no meio A pele tá meia pronta já Viu só como que eu sou rápida? Dá uma escurecidinha aqui no côncavo Parece que eu passei muito Não passei não, gente Tá super... Tá super claro Não tô fazendo nada de especial no olho, não Tô passando, inclusive Vou até mostrar pra vocês É... Da paleta da Contém 1 grama Que eu montei Quando eu trabalhava com a Contém Tô passando esse daqui Tá? Um tomzinho de camurça Só pra dar uma escurecidinha aqui Porque eu passei a base em tudo E daí fica tudo muito claro, né? Parece que eu não tenho Profundidade no olho Embora eu esteja com uma olheira Do tamanho do mundo Mas é só pra dar uma escurecidinha aqui E daí vou fazer o contorno do olho E fazer a sobrancelha Talvez o meu nariz coce um pouquinho, né? Porque... Gente, estamos no meio de agosto E agosto pra mim é assim Dá aquela alergia, né? Definitivamente Não dá pra maquiar aqui, não Horrível Vamos ver se eu tenho lápis ainda, né? Se não caiu Caiu Fui pegar o estojo da Lebel Porque o meu lápis tá seco Não usa, né? Se não usa, o lápis seca Vou usar o pincel molhado E vou pegar aqui a sombra Porque essa paleta aqui Ela é multi Ela é multifunção Pode usar a sombra tanto seca quanto molhada Então eu vou usar molhada Só pra dar um risco aqui no negócio E vamos olhar pra luz, né? Porque tá escuro aqui Nem sei se eu sei fazer mais isso daqui É que, na verdade, eu preciso usar as minhas duas mãos, né? Tá dando muito certo fazer assim, não Pera lá Eu tenho que segurar Porque senão eu pisco Agora vai Só pra dar uma escurecida na raiz do cílio Sabe como? O melhor mesmo é maquiar de frente pra janela Mas até eu arrumar o esquema aqui Na frente da janela ia demorar muito E eu já tô atrasada, né? Que horas são? Eu nem sei que horas são, gente Vamos ver 9h23, o Luan tá terminando a aula Já vai entrar no intervalo Daí eu vou fazer uma pausa, tá bem? Já tô adiantando aqui a sobrancelha, tá? Tô usando a mesma sombra da Lebel Gente, são 10 horas já Luan já voltou pra aula E eu voltei pra maquiagem Dei aqui uma incrementada no negócio Porque eu fui ali no claro Definitivamente Gravar com luzes não rola, gente Maquiagem tem que gravar Com a claridade Com a luz do dia Com a luz da janela Daí sim a gente vê o que tá fazendo, né? Enquanto o Luan tava tomando banho Fui ali, dei uma retocada no olho E coloquei um pouquinho de preto Porque só o marrom não tava destacando Destacando não Não tava escurecendo o contorno do olho Então passei um pouquinho de preto Fiz o mesmo esquema do pincel molhado na sombra Só que daí eu fiz com a sombra preta O que que falta aqui? Falta a máscara pra cílios A sobrancelha também eu já terminei Quem me acompanha aí há mais tempo Sabe que eu faço a sobrancelha Depois eu passo a escovinha Que eu deixei pra lá Não, tá aqui Não, tá lá Eu passei lá também Mas, gente Uma escovinha dessa daqui, ó Tá? Então passa assim, olha Só pra tirar o excesso Da sombra E tá tudo ok Vamos passar então a máscara pra cílio Agora Porque eu não vou passar blush, né? Porque a máscara vai tapar tudo E depois também eu vou dar uma limpada aqui na parte de baixo Ou pelo menos tirar o excesso de maquiagem Vou passar a máscara pra cílio Que eu não sei onde ela tá Gente, eu trouxe ela pra cá Eu juro que eu trouxe a máscara pra cílio Eu vou usar da Contém 1g Bichinha tá tão velha que, olha Eu não tenho nem nome mais Mas eu gosto dela E já tá acabando também, inclusive Vou passar a máscara pra cílios E eu já volto Passar só aqui, olha No arco da sobrancelha Pra dar uma iluminada Nem sei como que tá ficando aí, gente Sério mesmo Eu tô indo na sorte Literalmente eu tô indo na sorte É muito ruim gravar aqui Eu achei que fosse ser legal A experiência Que eu fosse poder gravar mais vezes Mas, gente É horrível gravar aqui Olha, não dá pra ver nada E olha que a luz daqui é forte, viu? Sabe o que eu deveria ter feito? Tô ligado a softbox, né? Mas a pessoa Só lembrou dela agora Ih, agora estraguei minha sobrancelha Só lembrei da softbox agora Tenho duas Podia ter ligado ela? Podia Mas não liguei Não lembrei da bichinha Paciência, né? Depois a gente faz uma melhorzinha Oh, meu pai do céu Que vida Ah, mas também não tô indo em nenhuma festa, né? Eu tô indo pro centro Fazer compra Só Mais nada Então, gente É só pra dizer que fiz Só pra matar vontade de me maquiar Ai, gente É isso, né? É o que temos para hoje E agora O que que falta? Passar um lip tint também no lábio Só Mais nada Não vou passar batom Até mesmo porque Daqui a pouco eu vou almoçar, né? E já vai sair tudo Deixa eu falar uma coisa Fui ali Colocar as plantas no sol Enquanto o Luan tava Tomando banho Puxar elas, né? Porque elas já estavam no sol Tá um calor Que vocês não tem ideia O sol tá queimando Mas tá queimando Eu cheguei perto da janela E eu senti a maquiagem derretendo Então Já pensa no calor que tá aqui Isso porque é inverno Imagina no verão Como que vai ser? Passar só pra dar uma corada Eu não gosto muito de usar lip tint no lábio Eu não sei porquê E eu também tô com o lábio rachado Daí ele fica pior Eu não fiz a esfoliação Então já viu É isso, gente Fiz o básico mesmo Porque faz muito tempo Que eu não me maquio Nem sabia que ia dar isso Eu fiquei com medo De não conseguir fazer nada Sério mesmo Eu tô pensando Se eu gravo hoje E edito E libero amanhã Ou se eu gravo hoje E gravo amanhã E junto tudo num vídeo Eu ainda não sei Como que vai ser Não sei o tanto de tempo Que vai dar esse vídeo E não sei que horas Que eu vou chegar em casa E vou começar a editar Hoje à noite Eu tenho uma meditação online Ao vivo com o Gabriel Às 8 horas Então eu provavelmente Não vou conseguir editar o vídeo Pra liberar ele hoje Então agora eu vou parar de falar Vou guardar minhas coisas Vou dar um jeito na minha vida E a gente vai direto pro almoço E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na segunda-feira, na segunda-feira à noite começou a me dar uma alergia que eu tô toda empipocada. Mas é assim, eu tô empipocada no antebraço e na mão. Só que hoje a pessoa acordou assim, olha. Eu tô empipocada também no rosto e na ponta da orelha. Essa daqui tá inchada. Eu sinto que ela tá um pouquinho mais gordinha do que essa daqui. E tá coçando. Aqui na ponta da orelha tá coçando. E eu tô vendo que meu óculos tá sujo. Tá aqui, ó. Uma mancha. Eu tenho que limpar. Mas ontem à noite eu já tava sentindo a minha pele mega estranha. Muito estranha. E daí hoje eu acordei assim mais inchada. Principalmente na área dos olhos. Eu tô assim, empelotada, gente. Olha, eu tenho que rir. Porque não é normal, gente. Eu tô falando, esse ano eu tive absolutamente tudo que eu nunca tive em 44 anos de vida. É sério. Quem me acompanha sabe, mas pra quem não me acompanha, a pessoa aqui é mega alérgica. Tá? Mas é uma mega alérgica de espirro. Eu espirro demais nessa época do ano. Só que esse ano, gente, foi asma. Foi alergia na pele. Mas, gente, é sério. Eu tô toda empelotada. Eu nem vou mostrar muito de perto, porque tá horrível. Sério. Eu tentei tirar uma foto, não aparece tanto. Mas, olhando no espelho, gente, determinado ângulo e determinada luz batendo, vocês não têm ideia do que tá aqui. Principalmente por trás do óculos. São umas bolinhas muito pequenas. Só que, tipo, hoje eu acordei com o braço pinicando. Não tava coçando, sabe? Não é aquela coceira que dá, assim, de você querer pegar uma escova de cabelo e coçar. Sabe qual? Então, não é dessa. Eu só sinto que tem alguma coisa no meu braço que tá, assim, pinicando. Ontem à noite me veio na ideia de um creme que eu tô usando. Na verdade, ele não é um creme. Lembram que eu falei pra vocês que eu comprei uma manteiga em natura? Ela é mesmo em pedaços. Eu vou pegar aqui pra vocês verem. Eu vou mostrar pra vocês. Não vou mostrar a marca nem nada, porque não vem ao caso, tá bem? O negócio é o produto. Não é a marca. Porque é uma marca que eu uso já há muitos anos e... Não é da marca. É mesmo do produto. Porque eu nunca usei. Essa daqui é uma manteiga virgem de Ucuba. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu sei que ela é muito boa pra pele seca. E a minha pele... A minha, não. Depois que você passa de uma certa idade, Qualquer pele começa a ficar seca. Então, eu comprei pra testar e pra usar. E eu tava me dando super bem com ela. Gente, eu não sei se é ela. Tá bem? Eu só tô falando o que eu tô usando e que é a única coisa de diferente que eu tô usando na pele. Ela tem um cheiro maravilhoso. Se vocês colocarem no Google Ucuba, vocês vão encontrar muito artigo falando sobre ela. Mas como ela é uma manteiga, eu não tô usando ela pura. Eu tô usando um óleo vegetal de babosa. Então, eu coloco uma gota dela. E pego um pedacinho só da manteiga. Aqueço na mão, que é pra ela derreter. E aplico. É a única coisa de diferente que eu tenho feito, gente. Passando isso no rosto, no pescoço. E nas mãos e no braço. Ai, gente. Tá coçando minha orelha. E ela fez super bem pros meus dedos. Eu tava com eczema nos dedos há muito tempo. Tipo, há mais de anos eu tava com eczema nesses dois dedos aqui. Principalmente. Às vezes dava no indicador, mas no polegar eu já tava há muito tempo, gente. Sério. Eu cansei de ir na farmácia, comprar pomada com corticoide. Pra poder resgatar a minha pele. Eu até brinco que eu não tenho mais impressão digital. De tanto que essa pele se renovou. De tanto. Porque ela racha, aí eu começo a cutucar. Aí eu arranco a pele, arranco o couro todo. E os meus dedos estavam horríveis. Acho que foi isso também que me desmotivou durante um tempo de fazer as unhas. Porque a minha cutícula tava horrível. E quanto mais eu arrumava a cutícula, pior ficava. Então eu fui deixando de fazer a unha também por causa disso. Mas depois que eu comecei a usar essa manteiga de uco uba com o óleo vegetal. E eu colocava uma gotinha de óleo essencial de melaleuca. Melhorou muito, gente. Muito. Eu tenho aqui os meus polegares já com impressão digital de novo. Eu brinco assim, gente. Porque quando eu ia no banco, eu colocava o polegar. E eu não conseguia fazer a leitura digital. Eu tinha que usar o indicador. Porque realmente eu não tinha pele aqui. Era casca. Literalmente. Não tá ainda 100%. E eu vou sim continuar passando. Pelo menos aqui na ponta dos dedos e nas cutículas. Essa manteiga com o óleo de babosa e o óleo de melaleuca. Fez maravilha, gente. Sério. Coisas que eu tava usando aí. Pomadas e pomadas. Gastei muito dinheiro com plumada de corticoide. Essas pomadas de farmácia. Melhorava, melhorava. Mas depois voltava. Mas o que me fez pensar nesses produtos em termos dessa alergia. Foi porque só deu alergia aonde eu aplico esse produto. O resto do corpo eu não tenho nada, gente. Nada. Porque quando eu passo esse produto, eu passo no rosto. Depois eu passo nas mãos e passo até o cotovelo. Né? Porque essa pele aqui é uma pele que sempre fica muito ressecada. E as mãos. Porque a gente tá sempre com as mãos na água. A princípio, eu tinha até pensado que tinha sido do peixinho da horta. Porque eu comi na segunda-feira o peixinho da horta. Que foi a única coisa que eu comi de diferente esses últimos dias. Eu não tinha comido nada de diferente. Então, a princípio, eu pensei que tivesse sido dele. Porque só apareceu nas mãos e nos braços. Mas, como começou a aparecer no meu rosto também, eu falei. Pera lá. Vamos pensar em outra coisa que pode ser que esteja me causando uma reação alérgica. E daí eu lembrei desses produtos. Porque são os únicos de diferente que eu estou usando. Né? Que fugiram da minha rotina. Eu tô usando faz uns 15 dias. Então, pode ter uma coisa reagido com outra. Gente, eu não sei. Porque, né? Eu não entendo nada disso. Mas, estou com alergia na pele. Pode dar risada. Pode dar risada. Porque eu estou rindo de mim mesma, gente. 2020 vai ficar pra história. Na história mundial e na minha história. Porque, olha. Tudo aconteceu comigo esse ano. Tudo. Tudo que vocês imaginarem, aconteceu comigo esse ano. Mas, tudo bem, gente. A gente tira um aprendizado daí. E o óculos tá me irritando. Porque tá coçando meu nariz. Ai, olha. Tá coçando aqui também. Mas, enfim, gente. Eu tô passando agora uma pomada. Antialérgica. Eu sabia que eu tinha pomada aí. Mas, não sabia se era pra esse fim. Então, deu uma acalmada aqui. Nas coceiras. Nas coceiras não, né? Na irritação, gente. Eu não sinto coceira. Eu sinto coceirinha. Eu sinto uma cócega. Às vezes, no rosto é o que mais me incomoda. Mas, eu sei que se eu coçar, vai aumentar. Né? Então, enfim. Eu daqui a pouco vou descer. Porque eu tenho que ir ali no mercadinho. Daí, eu já compro tudo que eu iria comprar depois que eu viesse do futebol. E já vou aproveitar e vou na farmácia comprar um antialérgico também pra eu tomar. Porque o meu acabou. E essa época do ano, eu não posso ficar sem antialérgico em casa. Tudo isso aconteceu na minha vida em uma noite. Não, em duas noites, né? A primeira noite foi do braço. E a segunda noite foi do rosto. E eu espero que não se alastre pelo corpo todo. E é isso, minha gente. Que horas são? Nove e oito ainda. Eu achando que era umas dez horas já. Eu quero ir depois das dez no mercadinho pra dar tempo de chegar legume e verdura. Porque eu colhi da minha alface, que eu plantei, eu colhi no final de semana. Eu acho que eu não falei isso ontem pra vocês. No fim de semana, eu colhi da minha alface. Gente, fiquei tão feliz e tão emocionada. Na verdade, eu deixei pra colher no domingo. Porque minha mãe tava aqui e eu queria que ela comesse, né? Duma verdura que eu tinha plantado. Já que o tomate ela não estava e ela acabou não comendo o tomatinho. Mas a alface ela pôde comer. Eu provavelmente vou postar a foto no feed da comunidade pra vocês verem a minha colheita. A minha primeira colheita de alface. Gente, sério. Eu fiquei emocionada de colher ali uma coisa que eu plantei. Uma verdura que eu amo. Que vocês sabem que eu amo alface. E eu como todos os dias alface. Eu só não como alface quando não tem. É uma das minhas verduras favoritas. Folhas, né? Na verdade, eu amo alface, amo rúcula, amo agrião, amo espinafre. Meu espinafre tá lindo, tá crescendo um monte. E eu tô muito feliz mesmo de tá conseguindo cultivar isso tudo dentro de um apartamento, né? Dentro de um apartamento que não tem varanda, que não tem sacada. Que tem um período de sol limitado. Mas que sim, é possível você cultivar a sua própria verdura, o seu próprio legume dentro de um apartamento. E eu tô muito feliz. Muito. Cada colheita é uma felicidade que vocês não têm ideia. Eu fico mesmo realizada. E outra coisa que eu plantei, eu já tinha plantado, eu não tinha conseguido ir pra frente com aquilo, foi o coentro. Eu acho que vocês sabem que eu sou apaixonada por coentro, eu sei que muita gente não gosta de coentro. Mas eu sou apaixonada pelo coentro. Prefiro coentro do que salsa. Mas eu não tinha conseguido plantar e desenvolver o coentro. E agora eu consegui. Inclusive ontem eu tive que fazer arroz, não mostrei pra vocês. Eu tive que fazer arroz e daí eu fiz arroz com coentro. Que eu sou louca por arroz com coentro, gengibre e limão. Eu já postei no Instagram sobre isso. Eu sou apaixonada por esse tipo de arroz. E ontem eu fiz arroz com coentro que eu plantei. Já é a segunda vez que eu colho o coentro aqui em casa. Inclusive eu tenho que comprar semente pra plantar de novo. Porque eu tinha poucas sementes ali, eu já tinha testado outra vez. Então tinha sobrado pouca semente. Eu plantei ali num copinho só. E ele tá rendendo bastante coentro. Então eu quero fazer sim um vaso grande de coentro. Porque a pessoa quer comer muito coentro. Gente, salada de tomate com coentro. Arroz com coentro. Peixe com coentro. Feijão com coentro. Que inclusive foi uma de vocês que há muito tempo atrás me ensinou a fazer feijão com coentro. Eu ainda não fiz com o meu coentro. Mas já fiz. Já experimentei. O Luan amou feijão com coentro. Então eu quero ter sim um vaso grande de coentro. Aqui nessa casa. Tá? Porque eu amo coentro. E eu quero. E eu sei que agora eu posso plantar coentro. Tá bom, gente? Eu acho que eu já falei demais. Eu vou trabalhar um pouquinho. E daqui a pouco eu vou lá embaixo. Eu vou aproveitar aí na farmácia. Comprar um remedinho. Hoje tem futebol. E eu provavelmente vou chegar no futebol. Já vou encerrar esse vídeo. Começar a editar pra liberar hoje à noite. Então vamos trabalhar. Vamos cuidar dessa alergia. Ai, gente. Desculpa. Eu tô rindo porque, né? Eu tô rindo porque eu tô rindo. Mas enfim. Depois a gente se fala. Eu tô rindo porque eu tô rindo. Gente, acabei de chegar em casa. Misericórdia, que calor é esse? Parece verão. Juro pra vocês. Tá parecendo verão. E os jardins aqui perto de casa tá tudo florido. Gente, sério. Tem tanta flor, mas tanta flor. Que a gente vai entendendo, né? Por que que a gente fica aí toda cheia de alergia. Inclusive eu falo aqui por dentro de casa mesmo. O meu lírio da paz. Coitadinho que eu tenho que colocar água nele. Que a folha tá assim. Tadinho, eu tenho que pôr. Mas eu coloquei esses dias. O tempo tá tão seco, mas tão seco. Que as minhas plantas, no inverno, eu tenho regado mais do que no verão. É, eu peguei o verão no começo do ano. Mas eu tenho regado muito. Porque, sem brincadeira, a terra seca, tipo, em dois dias. Tanto suculenta quanto as outras plantas. Eu tenho regado muitas vezes durante a semana. E o meu lírio da paz eu reguei quando? No domingo. Hoje é quarta. Vou ter que regar de novo. Porque, sem brincadeira, a flor dele tá assim. Tá fechada, praticamente. E ela tá cheia de pólen. Ontem eu fui dar uma olhada nela. Ela tava toda cheia de pozinho. E hoje o pozinho tava todo em cima da folha. E já tá nascendo outra flor também. E eu tô aqui só que coço, né? Coçando não. Eu estou tentando não passar a unha. Eu tô passando só o dedo. Porque tá me fazendo confusão. Essas pelotinhas aqui no meu rosto. Vou ficando por aqui. Vou tomar um banho agora. E já vou começar a editar esse vídeo. Que horas são? Aquele relógio eu preciso trocar a pilha. São duas e quarenta e dois agora. Vou tomar um banho. Vou começar a editar esse vídeo. Pra eu conseguir liberar ele hoje à noite. Até mesmo porque eu tenho ontem e hoje pra editar. Ontem eu não relei no vídeo quando eu cheguei. Eu cheguei por volta das cinco horas. E eu tava extremamente cansada. Gente, eu tinha o meu olho tão pesado. Mas tão pesado. Que eu falei, não vou nem relar no computador. Vou tomar um banho. E como eu tinha dito pra vocês. Às oito horas eu tinha a meditação. Então eu deixei pra editar tudo hoje. E é o que eu vou fazer. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa aí a demora, gente. Mas, né? Quarentena! Muita coisa acontecendo nessa casa. Nessa vida da Renata. Mas eu estou por aqui. Eu estou pelo Instagram. Se você ainda não me segue. Vai lá pro Instagram. Que você vai me ver todos os dias. Tá bom? Uma vez ou outra a gente dá uma fugidinha. E fica meio off de tudo. Mas eu tenho aparecido mais lá do que aqui. Mas eu espero que vocês continuem aqui comigo. Mesmo que dessa forma. Daqui uns dias as coisas se ajeitam. E, né? Quando a vida da Renata se ajeitar. A gente se ajeita aqui também. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!